Vou ensinar, vou dar uma dica Que é, mano, é o essencial Vou poder colocar o comando do autogiro Isso daí, quando você chegar na sua casa Você vai fazer esse trampinho e vai dormir o comando É lenta, tudo Salve, rapaziada Bem-vindo a mais um vídeo Hoje um vídeo de preparação Como vocês gostam Certo? É isso aí, neguinho Rapaz, hoje já vim no modelo No modelo, rapaziada Essa 160 aqui, ó Vai ser uma 160 cobaia de hoje Do vídeo, e a 160 aqui é minha, rapaziada Eu comprei ela essa semaninha Faz um mês já, mais ou menos Eu tô com essa moto aqui já Faz um mês que eu tô com essa 160 Coloquei o meu escapamento da FAM Escapamento GRS aqui É o que eu tava usando na minha FAM 125 Então coloquei aqui o escapamento GRS A moto, por enquanto, é original Por enquanto Até agora tá original ainda Daqui 10 minutos já não vai ser mais original Rapaziada, é o seguinte Tem bastante Ah, bastante falação de comando De comando não ganha potência O outro só que comando ganha bastante potência A gente até hoje nunca sentiu um resultado assim Surpreendente Do resultado Só o comando Então O vídeo de hoje vai ser isso O neguinho já faz Tá aí o neguinho junto aqui Já faz uns dois meses Batendo em cima Desenvolvendo um comando Para dar resultado Mostrar resultado Não só no dinamômetro Mas como na rodovia E na rua andando Mas a gente tá batendo em cima Do motor original Porque você ganha potência No motor preparado É fácil Com pistão Então a gente tá batendo O pé aí Batendo nas teclas aí Do motor original No caso desse motor aqui É todo original O motor é um TBI original Pistão original A gente vai trocar o comando aqui agora A moto não tem nada A moto não tem remap A moto não tem Nenhum tipo de aparelho Que regula a injeção Nada A moto é uma moto original da Honda Você vai tirar o seu comando É isso aí rapaziada E tipo assim E o que todo mundo coloca na moto Geralmente vai ter É escape Então a gente vai fazer com escape Porque já é difícil ganhar potência E sem escape Fica muito mais difícil Ó Eu vou ensinar Vou dar uma dica Que é É o essencial Para poder colocar o comando Do autogiro Vou dar uma dica Isso daí Quando você chegar Na sua casa Você vai fazer esse trampinho E vai dormir o comando É lenta Tudo É tudo rapaziada É um negócio básico Mano Isso daí qualquer um É isso aí Então A gente já fez Desenvolver um comando desse A gente mandou lá Para o Paulinho Superbike Porque a gente não tinha A moto ainda A gente não tinha Nenhuma 160 Aqui a gente não conseguiu Arrumar nem uma 160 Para ser cobaia Tive que comprar uma Tive que comprar uma E o Paulinho Tem o funcionário dele Que tem uma 160 E ele mandou A gente mandou o comando Para ele E ele testou o comando Ele fez vídeo Tudo Será que ele já saiu Esse vídeo já? Eu acho que ele fez vídeo Só no Instagram Colocou só no Instagram Acho que ele não fez Para o YouTube Mas ele mandou os vídeos Mas ele mandou os vídeos Para nós Estou com os vídeos aqui Eu vou colocar os vídeos Vou colocar os vídeos Para vocês rapaziada Depois do nosso resultado Então a gente vai fazer primeiro O resultado nosso Depois a gente coloca o do Paulinho Para vocês verem Para não falar Que é fake Que nós estamos burlando Entendeu? Então tem dois caras Sempre no dinamômetro tem Uma diferencinha de um Dois cavalos para cada um Isso daí é normal Vai saber como vai dar o resultado Do lado Então qual que é o primeiro passo agora? Passar no dinamômetro É o original Passar no dinamômetro É o original Bem lembrado E fazer o comando Vamos fazer Tanto faz Você pode fazer o comando Ou passar no dinamômetro O que você quer primeiro? Quer fazer o comando De aproveitar que está aqui? Faz o comando A gente passa no dinamômetro E sobe aqui A gente troca o comando Ou a gente troca o comando Lá embaixo mesmo Lá embaixo A gente troca o comando Lá embaixo mesmo No dinamômetro mesmo A gente troca o comando Então o neguinho vai O neguinho vai regular A máquina aqui rapaziada A gente já volta aqui Demorou O neguinho está fazendo Aqui o comando A gente já fez o comando Então igual eu falei para vocês Esse comando foi testado Lá com o Paulinho Deu o bão E hoje vai ser o segundo teste Porque foi um Isso Que foi um resultado Surpreendente Agora a gente vai fazer o teste Dentro da Autogira Baseando só o comando Comando e escape O teste do Paulinho Ele fez o teste O escapamento original Depois ele fez um teste Só o comando Com o escape original E depois o teste Com o remap Não, no remap não Não tem Só o escape Não tem remap a moto Aí não sei se ele fez depois Mas ele não mandou para nós O teste com o remap É só escape Escape original Com o escape E depois com o comando Isso Mas mesmo com o escape original E o comando Eu achei que Mano veio para potência Para caramba Veio Vocês vão ver rapaziada Assiste o vídeo até o final Que vocês vão ver Então aqui rapaziada Dessa matriz aqui É a matriz que o neguinho desenvolveu É o que mandou para o Paulinho testar Essa aqui é uma cópia Daquele que está lá com o Paulinho E a gente vai passar a cópia Em cima de outro comando aqui Original Que é a base original E a gente vai passar a moto No dinamômetro Vê a potência dela aqui Já vai colocar o comando E passar de novo Certo rapaziada Então É Aí Na volta lá no dinamômetro É na volta lá no dinamômetro Já passa a original Demorou Beleza rapaziada Já mostra o comando pronto Para vocês aí Comandinho finalizado O miguel vai tirar ele aqui agora Certo Mostra para a galera aí Como ficou o comando A limpadinha nele Rapaziada O comando sai pronto Olha o jeito que sai Não precisa passar lixa Nada Esse agravamento que sai Da máquina Certo E agora o neguinho Vai ensinar um macete Para vocês aí É um macetinho Que tipo assim Mano Para qualquer comando Dá para fazer esse trampo aí Por que? É A maioria dos comandos Ele vem de fábrica Prensado Fora de ponto Ele vem da China Todos esses comandos Rapaziada Que a gente está fazendo em cima É uns comandos que vem da China É tudo fabricado na China Então Independente da marca aí A maioria É comando chinês Ele vem fora de ponto Ou ele vem mais adiantado Ou vem mais atrasado Entendeu? O interessante é você pegar Fazer do jeito que eu estou fazendo aqui Esse rapaziada Se você tiver uma morsa Esse aqui é o jeito mais prático De você fazer Você pega Coloca os dois naris na morsa Não precisa apertar o comando Não precisa apertar o comando Só para vocês verem Coloca as duas bases De cruzamento dele aqui Na morsa Aí você dá uma conferida Para ver Se esses dois furos aqui Que é da catraquinha Da corrente de comando Ele vai estar alinhado Assim ó Alinhadinho Se ele tiver alinhado Você pode pegar E montar do jeito que está aqui Geralmente eles vêm um pouquinho Fora assim rapaziada Exatamente Só que dá para fazer Ou você prensa Prender na morsa E tentar rodar aqui na chave Só que Pegar uma chave bruta Mesmo aqui ó Você pegar uma chave bruta Ele vai rodar Ou você Ó Se pegar uma chave E colocar aqui Você consegue forçar aqui Você consegue rodar ele Você entendeu? Isso Ou você desprensa Entendeu? Desprensa Bilonga Ou faz um bilongo O correto Geralmente nós faz É o bilongo Só que o bilongo Vai ser a parte mais difícil Porque tipo assim O cara vai ter que ter Uma ferramenta especial Para Porque aquele aço É o aço Rapaz do céu É Para poder bilongar Aço duro Então rapaziada Vocês vêem o que é mais fácil É ir Então vocês colocando aqui ó Você vai saber Se o comando está atrasado Ou adiantado E na hora do motor Você vai saber O que você tem que fazer comando Antes de colocar no motor Você chega Coloca na morsa Você baseia Como se estivesse colocando No motor Aí você olha aqui ó Aí ele está adiantado Beleza Se ele estiver adiantado Se for fazer o trampo Do bilongo Na coroa da corrente de comando Ou seja Se ele está adiantado Você vai ter que atrasar Para ele ficar zerado Isso aí rapaziada Entendeu? Ou vice-versa Isso é um macete Para você ganhar potência No comando Às vezes a galera Tem um rendimento 100% Isso aí Às vezes a galera Comprou o comando E fala que a moto Não está desenvolvendo Porque está fora de ponto Está fora de ponto E tipo assim Isso não é culpa nossa É culpa do comando Que vem de fábrica sim E a gente não vai sair Pegando todos os comandos E ficar colocando Um ponto assim Porque a gente tem Uma produção muito grande A gente vende aqui Mais ou menos aí Em torno de uns Uns 30, 40 50 comandos por dia Então E só o neguinho Que trabalha nessa parte De comando Não dá para ficar Pegando e colocando Todos os comandos no ponto Então o cliente É ver o que vai fazer aí Certo rapaziada? Esse detalhe aqui Muda a moto Muito demais Isso aí Então vamos lá Passar a moto No dinamômetro original Leva o comando E pau A moto está no dinamômetro Então a gente vai dar A primeira passada A moto com comando Original Ela está com o seu Médio RS Eu não vou voltar O seu método original Porque quando eu comprei A moto eu já Arranquei o seu método original Porque Sei que o seu método original Não dá para andar não Ah eu não aguento Tem que ter um barulhinho gostosinho Só para reforçar Esse aço é zica Esse aço é zica mano Bagulho Baguelo Então eu vou dar uma ligadinha Na moto 6 aqui rapaziada Primeiro ligado do dia Primeiro ligadinho Essa partida aí Acho que a bateria está zoada A moto ficou parada Essa moto estava parada Do ex-dono Está bem fraquinha Para dar partidinha Está vendo Olha o barulhinho A moto é gostosinha Rapaziada Pode ver que já faz barulho Rapaziada Olha aqui o barulho Comando original Se bem que eu nunca abri Essa tampa de volta Para regular comando Desde quando eu comprei a moto Então eu não sei Se está solto ou não Mas olha aqui o barulho Do comando Comando original E o nosso Vai fazer o mesmo barulho Às vezes porque Até um pouquinho mais silencioso É da regulagem É isso aí rapaziada Então o neguinho Vai passar agora a moto Deixa eu dar uma esquentadinha aqui Olha aí É assim que esquenta a moto galera Olha o neguinho Vai passá-la aí Vamos ver A potência que ela vai dar Eu creio que ela vai Pela lógica A gente já testou Esse escape de RS É um escape excelente É o melhor escape hoje Do mercado Geralmente ganha de 2 a 3 cavalos Numa moto original É Ah não sei lá Uns 12 Acho que uns 12 Uns 12 Sei lá Quantos cavalos tem uma moto dessa Nunca passei uma moto dessa original A gente já passava com escape Então provavelmente Vai dar um Um Dois cavalos a mais Certo rapaziada A gente vai passar lá agora Vai passar de terceira marcha Terceira marcha Rapaziada Tem que girar aqui Tem que girar aqui E aí neguinho Ah Falando que o escape Deu diferença na moto Deu diferença pra caramba Não sei se essa moto tem essa potência Ela ganhou 3 CVs 3 CVs Mais ou menos Rapaziada Olha aqui O gráfico da moto Mostra o gráfico aí neguinho Só o gráfico Só o gráfico Olha aí rapaziada Pode ver que a moto Eu não passei na original Mas É Primeiro que a gente baseou No do Paulinho O Paulinho passou lá E parece que deu Acho que Vocês vão ver depois no vídeo Rapaziada Vou deixar o vídeo aí no final Do resultado do comando Nosso lá no Paulinho Se eu não me engano A moto original Sem nada Acho que deu 12 cavalos 12 né É padagem É uns 12 cavalos 12 é 13 A nossa aqui deu 15 Mostra pra galera aí Neguinho Olha o gráfico Vem rapaziada A moto só rende A moto perde lá no corte Só um pouquinho Mas a moto tinha filé Mano Olha aqui ó A moto deu 15 cavalos 15.7 mano É a moto já tá boa hein Boa Milhão 16 cavalos Original A moto original Somente Escapamento Rapaziada E pode ver que esse escape aqui É um escape desenvolvido Pra essas motos de bacilindrada Que não é aquele Não é o drag Tá vendo ó Esse escape Porque aquele modelo da GRS Não é aquele drag Igual o que a gente usa Na Ford 600 Motorzão Então esse escape aqui Mano Deu muito bom na motinha Deu Deu 160 já é boa né mano Já é boa Então rapaziada Vocês que querem um escapezinho Pra 160 ó A gente conseguiu ganhar aqui Mais ou menos de 3 a 4 cavalos Só com escape GRS Mano Olha aí É Então agora a gente vai esperar Dar uma esfriadinha aqui A gente deu uma passada só Se a gente dar outra puxada Eu creio que ela vai chegar Nos 16 cavalos Chega Chega nos 16 cavalos Mas a intenção não é isso A gente não vai rodear da moto Certo A gente vai esperar esfriar aqui Ah na verdade nem esquentou Ninguém já pode Ah esquentou Esquentou um pouquinho Aqui não Acho que já pode meter a chave Tá suave Vai desmontar aqui mesmo Vai aqui mesmo Então vamos buscar a chave lá A gente vai desmontar aqui E pôr o comando Rapaziada Vou mostrar pra vocês A troca do comando aqui Beleza Pegamos as ferramentas aqui A gente vai trocar a moto Aqui no dinamoto mesmo Então Não vai tirar a moto aqui Já tá aqui já Amarrada né Não vai trocar aqui mesmo Então a gente já começou A soltar aqui ó Que é trampinho rápido Isso aqui não tem segredo Então vou fazer um time left Pra vocês aí Fechou? Aí rapaziada ó Comando hoje Irinal Mostra aí Que realmente É um comando hoje Irinal Tá as marcas aí De Do rolamento né Normalzinho Agora mostra o comando preparado Pra galera ver Rapaziada ó A diferença Pode ver ó Que esse aqui é o original E esse reduzido Ele chega até No eixo lá embaixo Tá vendo ó Olha aí rapaziada Então É isso aí A gente mostrou Aquela parte do ponto No caso desse comando aqui Tá filézinho né Neguinho Tá certinho É isso A gente verificou aqui Ele tá certinho Tipo assim É só uma dica na verdade Não é todos que vão Desse jeito É não é todos Mas assim É bom sempre verificar Antes de colocar o comando Chega lá Verificou Tá filé Mano só montar Só montar Já era Agora ninguém Ninguém vai colocar o comando Aqui de volta Rapaziada ó Então Filézinho É Vou colocar o comando aqui E a gente já volta Pra dar a partida da moto E passar ela de novo Pra ver o resultado Né Vamos dar uma Uma andada com ela No dinamundo né Pra ela Reconhecer A gestão Se auto Se regular E pau Beleza rapaziada A gente já volta Rapaziada Comando trocado Certo E tem mais um detalhe aqui Que a gente esqueceu De falar pra vocês Esqueceu não né Vai falar agora Às vezes rapaziada Dependendo como você deixar As fálvulas Geralmente a gente deixa aqui 15 e 10 Ou 15 e 15 Ou 10 e 10 Pode ser que a moto Fique com a lenta bem baixa Querendo afogar Então Como que você resolve Esse problema Você vem aqui E acelera A borboleta aqui Problema resolvida A gente deu uma aceleradinha nessa E a lenta Ficou parecendo de moto Fussada Braba mesmo rapaziada Então vou dar partidinha Na moto aqui pra vocês verem Ó Certo rapaziada Top né A lentinha do bagulho E o giro já mudou Do bagulho A moto tá girando bem rapaziada Agora o neguinho vai dar Uma passada com ela Bora neguinho então A gente vai dar uma puxada E vamos ver Se mudou Aí a potência da moto Beleza Puxadinha de terceira marcha Igual foi a A passada original Viu rapaziada Viu rapaziada Viu rapaziada Viu rapaziada Viu rapaziada Ficou boa, né, neguinho? Ficou mais brutinha a moto, parece. É, tá mais ligeiro o motor. Tá mais ligeiro, né? Tá mais ligeiro, hein? Não esquece de fazer aquele sistema lá que eu falei do enquadramentinho, entre aspas, do comando. E se caso a moto não parar lenta, aqui no caso, você vem e regula um pouquinho o TPS. Mano, a moto dá, cara. Aí, rapaziada, a moto lentinha, tudo filézinha. Certo? É isso aí. Neguinho, e aí? Deu bom? Mano, deu muito bom, mano. Deu muito bom? Então, o comando realmente tá surpreendente. Dá resultado, dá resultado. Rapaziada, olha só isso. Olha aqui. Motinha, a primeira passada com 17 cavalos. Primeira passada, ó, 17 cavalos, ó. Olha aí, rapaziada. Com motor frio. Motor frio. Motor frio, tá, rapaziada, ó. Um detalhe, vou mostrar agora o gráfico, como que muda, mano. Mostra os dois gráficos, ó. Esse é o gráfico de agora, ó. A gente deu puxada. As duas motos foi com... É, uma passada só. Uma passada só. Entendeu? Então, o neguinho vai puxar os dois gráficos pra vocês verem. Olha aqui os dois gráficos, ó. Certo? Vamos analisar os dois gráficos aqui, ó. Esse gráfico vermelho é o primeiro gráfico, com a moto comando original. E a gente deu pra perceber que ela ganhou bastante de alta, né, neguinho? Olha aqui. Como que ela vem de alta, pra dar aquela crescência. Esse gráfico laranjado aqui é com comando original. Certo. A alto giro faz moto pra quê, Henrique? Pra moto pra correr. Pra correr. Pra correr. Então, aqui no caso, ela perdeu um pouco de baixo. Perdeu. Mas esse tanto que ela perdeu de baixo aqui é coisa, tipo, mínimo. É mínimo. É insignificante, é. Na rodovia. Nem vai sentir, mano. Certo. Perdeu um pouco, mas olha o tanto que ela ganhou de alta aqui, ó. Pra chegar no corte. Ficou top. Olha o tanto, mano. A diferença é muito grande, mano. Pra acertar a parte dessa baixa aqui, dá pra gente começar a mexer em enquadramento. É, enquadramento. Só que, tipo assim, se a gente fazer esse gráfico se igualar como é original, ela vai perder um pouco de alta. Então, aí tem que ver pra quê que o cara vai querer a moto. Se ele vai querer uma moto boa de baixa ou boa de alta. Aqui não vai ter... É muito raro você ganhar baixa e ganhar alta trocando somente o comando. Sem mexer em nada. Boa entre aspas, né? Porque, tipo assim, a moto não vai ficar ruim. Não vai ficar ruim. Isso aqui vai ser insignificante. E aí, Priota, quando você tá acelerando o motor, você não trabalha com esse RPM aqui. Aqui é mais ou menos entre 4, 5, 6 RPM. É muito difícil o motor desse trabalhar. Você trabalha sempre de 7 a 8, 7 a 9 RPM. E lembrando que a gente deu a primeira passada, a moto nem reconheceu a injeção ainda. É, tem que dar uma olhadidade. Vamos ver o seguinte, vamos dar umas puxadinhas primeiro, segunda, terceira, quarta, ficar dando uma aceleradinha aqui e dar outra passada. Pra ela ver se vai melhorar. Porque aí ela... É, vamos ver se mudou alguma coisa. Vou dar outra passada aqui, rapaziada. Segunda puxada de terceira aí pra gente ver se a injeção já deu uma reconhecida aí. Dá pra ver, dá pra sentir aqui na mão, cara. Dá pra sentir na mão, né? É tipo assim, a terceira é uma marcha pesada. Mas assim, o giro vem, na hora que atinge o RPM correto, mano, a moto se... Limpa, né? A moto incorpora. Então vem o gráfico aí, vamos pegar. Neguinho, segunda passada deu bom, hein? Rapaziada, olha isso. Mostra o gráfico pra galera ver como que tá o gráfico da moto, rapaziada. Olha aí. Olha isso, ó. Olha o gráfico da moto, rapaziada. A moto tá crescendo legal, mano. A moto é só comando e escape, não tem bico, nada. Não tem nada, a moto é inteira original, rapaziada. Essas motos de start, ela é mais, tipo assim, econômica que as Titan, né? Eu acho que é. Ela é, ela é mais econômica que a Titan. Que ela geralmente é só gasolina, né, mano? Só gasolina, não é flex. É. Bomba flex é um pouco mais forte. O TBI flex, ele manda mais combustível que o gasolina. Isso aí já foi comprovado, a gente testou na nossa máquina aqui. Então, essas motos, pra fazer a correção de combustível, ela é um pouco mais lenta. Ela não faz a correção exata, entendeu? O interessante aqui, pra ficar 100%, era colocar um pico de alta vazão. Entendeu? Aí eu vou falar pra você, que aí incorpora. Mas mostra aí, Neguinho. Eu acho que vem uns 20 cavalos aí, viu? Vem, né? Vem com pico. Ó, mostra de novo a cavalaria. Mostra a cavalaria aí. Rapaziada, olha que dor de cavalo, a moto, ó. 18, 18 o que aqui? 18.2. 18 cavalos, vai, rapaziada. Então, a moto tinha 15 cavalos, né? Passou a original? 15. 3 cavalinhos, só de comando? Só de comando, é. 3 cavalos. É isso aí. Tem que você mostrar agora, não dá pra pôr os 3 gráficos, né? Da primeira puxada, da segunda, da terceira. Então, ponha... Sem comando. Põe o gráfico dessa última puxada, com o gráfico sem comando. É. Com o gráfico sem comando, pra gente analisar aqui. Rapaziada, pode ver que já na segunda passada, ó. Ela realmente, ela tá melhorando na baixa, ó. Pode ver que na outra passada lá, ela veio perdendo baixa e ela se igualou bem nesse ponto aqui, ó. Agora, olha aqui. Ela perdeu um pouquinho aqui de baixa, só que aqui, ó, ela já se encontrou de novo na potência que tava, ó. Ela perdeu um pouco aqui, já se encontrou aqui de novo. Só que essa perda é insignificante isso daqui. E olha o tanto que ganhou de alta, rapaziada. Esse... Corte original, viu? Eu falo pra você, se ele der um rolê na cidade lá, já corrige, já. É, se nós der um rolê na cidade aqui, na hora que for embora com ela, já vai... Já corrige. Vai começar a corrigir, já. Ó, esse daí é o gráfico de roda. O outro gráfico que você mostrou é de roda. Entendi. Esse é o de roda, ó. Olha aqui, ela chega lá, lá, aqui quase, mano. Rapaziada, é. Ela perdeu um pouquinho a baixa, só que ela já se encontrou aqui já na potência de novo. Deu uma perdidinha aqui, ó, que deu tipo um buraco, ó. Isso daqui provavelmente é alguma faltinha que deu. É. Certeza que ela fez um buraco aqui, tá vendo? Só que olha como que ela limpou e ganhou de alta, rapaziada. Ganhou muito de alta, mano. A moto vinha, ó. Ela vinha nos 15 cavalos, ó. Cadê os 15 cavalos mais ou menos aqui, ó. Olha aqui, a parte que ela tinha 15, aqui ela já ganhou 16. E ela... Mano, é. Coloca pra você analisar. Vai lá. Rapaziada, olha aqui. Como que a moto veio. Mostra de baixo, o que que ela veio perder. Vamos, vamos... Desde de baixo, rapaziada, ó. A moto vem, ó. Ó, perdeu aqui um cavalinho querendo ou não de baixa, mas ela já se igualou aqui de novo, ó. Ó, se igualou e veio, ó. Tal. Olha que top, rapaziada. Aqui a moto só começou a render, só ganhar cavalaria, ó. Chegou aí nos 18.2, que foi o maior pico de cavalaria dela aí. A moto tinha filé, é isso mesmo. E é isso, rapaziada. Agora, eu vou mostrar pra vocês o gráfico... Eu tava duvidando, eu tava duvidando, viu? Tava duvidando? Tava, porque o Paulinho mostrou lá e tal, eu falei, ah, mano, será? De repente ele fez algum remap, alguma coisa, mano. Não, ele não fez remap. Vou mostrar pra vocês agora. A gente não tem nada aqui. Deixa eu pegar meu celular aqui, que tá aqui no meu celular, rapaziada, ó. Pera aí. Rapaziada, eu tô aqui nas conversas com o Paulinho, vou mostrar pra vocês o vídeo agora. Olha aqui, ó. Ó, rapaziada, aqui é o vídeo do Paulinho, tá vendo, ó? A motinha, ó, ele passando a moto... Não, a moto, acho que é só com escape, não só com comando. Quer ver, ó? Tem esse vídeo aqui, esse vídeo aqui que ele mostrou, rapaziada, ó. Olha aqui, ó. Esse é o gráfico do Paulinho, ó. Ó, rapaziada, olha o outro giro, véi. 11 cavalos a Titã original. O original deu 11, neguinho, ó. Aí colocou só o comando, foi pra cá. Ah, parou? Por que será? Ah, que acho que ele postou isso aqui no estorto, ligado? Ah, ele cortou. Mas pra vocês entenderem aqui, rapaziada, ó. Esse gráfico aqui, o rosa aqui, é o gráfico com a moto original, tudo original. É, escape, tudo. Escape tudo. O gráfico do meio é o gráfico só com comando. E o último gráfico aí é com comando e o escape. A gente não sabe que escape que ele usou, então a moto deu... Olha o comandinho. O que deu, Didi? Deu... 15 cavalos. Não foi o topo, ó. Aqui deu mais, ó. É, deu mais. Não, acho que deu 16 cavalos, neguinho. Se eu não me engano, deu 16 cavalos aqui, ó. Ele vai mostrar aqui, ó. Ele montou com escape. Olha lá, 16 cavalos, tá vendo, ó? 16 cavalos aí, velho. Essa aí. Aí, rapaziada, ó. Então, lá no Paulinho, o mesmo comando que a gente acabou de colocar na 160, ó. Lá no Paulinho, deu 16 cavalos, escape e comando. A nossa deu 18, tipo assim, ah, mas por que você deu dois cavalos a mais? Cara, não sei. Se é o escape, entendeu? Não sei que escape que ele usou. A gente tá usando o GRS. Não sei o que que foi. O que que foi? O Nego Bala. Ah, foi o Nego Bala? Ó, traz pro Nego Bala estar lá na estética aqui na hora. Pode ser também, entendeu? A questão do enquadramento, eu acho que ele só colocou o comando. Não sei se ele fez enquadramento. Mas, rapaziada, ó. Tá vendo, ó? Ele passou a moto com... É, foi o Nego Bala, é escape mesmo. Vem aqui analisar, ó. Porque, ó, ele passou... Querendo ou não, aqui, ela não dá pra ter uma... Esse gráfico azul não é só com escape, é só com comando, né? Só. Eu achei que era com escape, deu menos. Mas eu acho que nós ganhamos um pouco mais de potência de escape. É. Tenho certeza. Isso aí é só comando escape. É, deu um cavalo em alguma coisa, né? Olha lá, a 160 dos caras lá, rapaziada. Entendeu, rapaziada? Então, é isso aí, mano. Ô, Rick. É isso aí, ó. Se for colocar em números corretos, tem um cavalo e alguma coisa de diferença. Deu. Entendeu? É. Mas, tipo assim, eu não sei que escapamento que eles usaram. Provavelmente não foi GRS. E o GRS, ele tá batendo de corda molhada em vários escapes, mano. E veio bastante potência. Só de passar a moto original só com escape, você viu o tanto que vem ali? Veio, veio bastante, mano. Já melhorou a moto um monte. Melhorou a moto. Então, a moto tinha 18 cavalos, rapaziada. Uma moto original, somente comando. E esse comando, ô neguinho, tem uma notícia boa. Vamos ver. Que ele não foi lançado pra venda ainda. Não foi. Vai ser. Depois, a gente ia soltar esse vídeo pra comprovar que o comando realmente dá resultado. Então, rapaziada. É o seguinte. Se fizer do jeito que eu falei, vai dar bom. É o seguinte, ó. Se você comprar esse comando. Lógico, a moto tem que ter uma moto boa. Não adianta pegar uma moto ruim. É. Com um bom de combustível. É. É normal. Se você pegar uma moto, boa, você colocou o comando. Se você não ganhar no mínimo de dois ou três cavalos, você pode devolver o comando que vai devolver o dinheiro. É isso mesmo. Beleza, rapaziada? Então, o link do comando vai estar aqui embaixo. Vai lá. Comando aí. Vamos colocar o comando negubala? O que que não vai colocar? É, comando negubala. Comando negubala. Pode colocar. Vai pular o comando negubala, rapaziada. Pode colocar. Beleza? O link vai estar aí. É só você entrar e comprar. O vídeo está comprovado. Se tiver alguém conhecido que tem dinamômetro. É. E que saiba regular um comando, colocar certinho. Uhum. Se não der essa potência que está dando aqui, pode ser que, tipo assim, às vezes, dá a diferença de um cavalo entre um dinamômetro. É, que nem eu falei. Falei no começo do vídeo. Sempre o dinamômetro é diferente que o outro. É igual do motor. Entendeu? É de um a dois cavalos. Sempre dá a diferença de um dinamômetro para o outro. Essa ideia é normal. Mas se pegar uma moto original e não der resultado, pode entrar em contato. Passa ela original. O dinheiro. Depois passa ela no tomando. Se quiser fazer uns vídeos desses daqui, assistindo e marcar nós lá. Nossa, vamos marcar. Para ver o resultado. Da hora. Beleza? Nós. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau. Tchau.